São Paulo, que estava desaparecida desde o último domingo. Eles sofreram um acidente de carro na BR-050, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. As vítimas só foram localizadas depois que o filho mais novo, de 6 anos de idade, o único sobrevivente, conseguiu sair do buraco onde o carro caiu. Ele foi encontrado por um motorista que passava pela rodovia e apontou o local do acidente. Morreram o pai dele, de 38 anos, a mãe, de 35, e o irmão mais velho, de 8 anos. O registro de desaparecimento foi feito por outros parentes, assim que eles perderam o contato com a família. O menino ficou preso no carro desde o acidente e só conseguiu sair do veículo hoje pela manhã.